Se você joga CSGO, com toda certeza você conhece a Dusty 2. Mas a pergunta que não quer calar, onde está a Dusty 1? Se existe a Dusty 2? Existe a Dusty 1. Cadê a Dusty 1? E por que foi lançada a 2? A Dusty 1 é ruim? Trago a resposta para vocês e apresento a Dusty 1 nesse vídeo com spoiler. A Dusty 1 foi lançada em 1999, cara. 19 de julho de 99, eu não tinha nem um ano. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacho1337, rapaziada. O vídeo de hoje é esse aí, mano. Cadê a Dusty 1? Porque se tem a Dusty 2, tem a Dusty 1. Ou só a Dusty, né? Porque é Dusty. Dusty, Dusty 2. Antes, rapidinho, vou pedir para vocês. Caso você seja novo, se inscreva no canal. É realmente muito importante para mim. Tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então, me dá essa força aí, ó. Dia 30. Use o cupom CS10 no CSGO.net. Participa do sorteio, porque é um sorteio, né? Não vou falar a palavra... Começa com F, termina com A. Mas... Foda! Um sorteio da hora. Então, usa aí o cupom. E preenche o formulário que tá na descrição. Pra começar, a Dusty 1, ou só Dusty, sim, existe. E ela existe desde a versão beta 4.0 do CS, que foi de junho de 99 até 8 de novembro de 2000. A Dusty, né? Ou Dusty 1, apareceu em todas as franquias do CS, desde o beta até o Globo Offensive. Mas por que ela não foi para o competitivo do CSGO? E por que existe a Dusty 2? Pra começar, que a Dusty era o mapa mais jogado dos anos 2000, Simplesmente porque era um dos únicos mapas que existiam no CS daquela época. Conforme foram surgindo outros mapas, e conforme os jogadores foram se aprimorando, Taticamente falando, ficou nítido que a jogabilidade da Dusty era totalmente estranha... Enfim, o mapa não fazia sentido nenhum. Desde então, a Valve fez diversos reworks da Dusty, numa tentativa de salvar o mapa. E aí, foi que em 2001, no CS 1.1, a Valve decidiu criar a Dusty 2, né? Que, pô, inegavelmente, foi um sucesso. Não é à toa que tá aí até hoje como um dos mapas mais jogados, se não o mapa mais jogado. Mesmo com o sucesso da Dusty 2, e com o CSGO, né? Que foi lançado em 2012, a Dusty 1 ainda estava presente no game. Uma nova versão dela, inclusive, foi lançada em 2014, na Operação Vanguarda. A esperança é que o mapa pudesse, né? Fazer sucesso. Aí, eles mudaram o nome do mapa, se tornou a Short Dust. Mas, a real, que ninguém curte, em 2017, mais precisamente, em novembro de 2017, o mapa foi removido dos arquivos do jogo. E hoje, você só consegue acessá-lo baixando através da oficina da comunidade. Mas, afinal, será que a Dusty 1 é realmente ruim? Eu baixei, coloquei no servidor, chamei 9 inscritos, e jogamos um competitivo. Mas antes, eu vou mostrar um pouco do mapa pra vocês. Então, eu tô aqui, na Dusty 1, e pra começar, que o bombe B é, mano... Não é só o CT, tá ligado? Praticamente. Se eu ando um pouquinho, já tá no bombe B. Esquisito. E o bombe A é aqui, na direita. Isso é bem esquisito, cara. É bem esquisito. E eu já digo que um dos principais problemas aqui desse mapa é que... É um mapa de trocação rápida. Pra quem não tá ligado... O respalto é R é nessa posição. E aí, caso eles queiram ir para o A, eles podem puxar aqui. E aí, tem que entrar aqui. E aí... Assim... Ou eles entram nessa porta e entram aqui. Ou... Eles vêm... Por aqui. E dá um ligue no tamanho desse corredor. Esse corredor é realmente um problema. Porque o cara que tá indo pro A, ele tem que fazer o anti-rush aqui. Tá ligado? Porque se ele for esperar pra chegar até aqui, pra virar e fazer aqui a defesa... Mano, se for um rush dos Tegs, já era. Assim, esquece. Literalmente. É um mapa bizarro, que na minha opinião não faz muito sentido. Ele tem uma opção de trocação rápida, semelhante ao que encontramos agora na Tusca. Então os Terres podem vir por aqui. E os CTs também podem descer essa parte de baixo e disputar essa área. Ah, sei lá, mano. É um mapa estranho de explicar. Tem essa entrada aqui também que, porra, o cara teria que fazer uma smoke aqui, uma aqui e uma aqui pra passar tranquilo. Porque é uma área muito aberta. Até quem tá no A consegue ver. Pra eles entrarem aqui e realizarem todo esse caminho pro Bomb B. Nossa, esse mapa é todo errado. E tem um helicóptero na base. Então sempre que o round... E tem um helicóptero na base. Então sempre que o round começa, um helicóptero vai embora. A Dust 2 é realmente melhor. Vamos lá, rapaziada. Tem não, tem não. Bando, os caras chegam muito rápido no Bom Diabo aí. Passou um A. Matei, tô aqui. É aqui do pai. Aqui. Ajuda! Boa, rapaziada. Banguei uma lá na frente, guys. Tô com você, verde. Pode tirar. Não sei. Boa. Tá uma merda. Alguém banga aqui dentro? A minha é minha. Banga aqui dentro. Vou bangar. Ah, vou pegar a magra no Bang. Boa. Jogou uma HE, velho. Minha ainda. Tem mais aqui, eu acho. Tinha um aqui. Nossa, tomei. Tá aqui. Vem sempre embaixo, não fala. Não, f... Estou em cima. Estou em cima. Boa. Tomei aí. Tá. Eu vou jogar recuado agora, tá? Quer vir pra? Fica aqui. Joga recuado, ó, Laranja. Deixa eles... Muitos aqui. Deixa eles jogar. Tô no bombe já. Eu morri. Morro. Malou. Tomei. Caraca, velho. Nem se tenta lá. Tem um aqui. Tomou mel. Tomei. Entrou a porta, velho. B. Tá aqui. Tem um OP aqui. Tem um OP aqui. OP. Tá no escuro. Tá no escuro. Ele vai voltar. Ele vai dar a volta lá pra esquerda do mapa, mano. Tem jogo pro nosso amigo STN. Pode estar de OP ele. Matou. Valeu. É pra dar uma pederada, hein? Deslocar. Tô certo. Toma, HF. Tem um lá fora, velho. Toma, HF. Calma aí. Corre, corre, corre. Tem um. Toma, HF. Vai que me baita. Boa. Tem mais um. Um deles caminhando. Tem dois. Tem um que tá com um de vida. O outro tá meio... É, tá... Meu DHS é um aí. Os devem estar me ardeira no peito. Homem has been planted. Três plantas. Três plantas. Três plantas. Eles aí que tá solo, velho. Meu Deus. Será que tem como pegar um outro pé aqui? Tô escutando aí, pai. Passou, passou, passou. Boa. Smokei aqui. Tão travado, mano. Caramba, tá indo pro B, velho. Minimei aí. Acho que vai ficar. Fui esquerda aí. Agora ferrou. Escuro é meu. Os passaram aqui é meu. Ele é um ré. Tá dando a beijão? Não, não, não. Não tem nada a beijão. Não tem nada a beijão. Tô no escuro. Fechou. Ô, cachorro, pega um parzinho aqui. Ah, vem, 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 vem. Calma aí, calma aí. Os dois, vem, os dois, vem. Os dois, vem, os dois, vem. Eu tenho uma bang, eu tenho uma bang. Um dentro do bonde no canto e o outro no escurinho. Os dois pra dentro de bom. Na esquerda, os dois. Na esquerda? Aham, pua esquerda. Vem, 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 pulou. Pua esquerda, pua esquerda. Atrás do cara. Vem, ó. Vamos, Cleo. Cala aí, ó. Tá. Olha aí, caraca. Vê se você consegue achar alguém aí. Mais um aí, mais um. Tá bom, tá bom, Tica. Tá com a garanha nessa porra aí. Tá lá embaixo, na base. Na base dele, né? Vamos lá. Tá na garanha. Vou logo pra bagalonga. Tá bem, baca. Tá bem, baca. Boa. Só um cheiro no meio. Daí bucha dois ali pro... 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 pro bom mesmo. E três vai pro meio, tá ligado? Pra cortar a rotação. Tô indo pro bom, então. Passa os dois aí. Ô, que foi o dog? Sai o dog e eu vou. Só vai. Passa mais três aqui agora, vem. Nossa, mano. Eu fiquei me perguntando pra daí ver o pessoal. Nossa. Nossa, o que é isso? Que é isso, rapaz? Cê calma, rapaz. Força aí. Nós vamos jogar bem calmo. Ó, presta atenção. Se cada um comprar uma diga e cada um der uma que é outra... Ganhamos. A gente ganha um round, teoricamente. Meu Deus. Ó, presta atenção. Se cada um comprar uma diga e cada um der uma que é outra... Eu vou beitar. Não dá uma trabalhada aí. Tem dois, mano. Tem dois, mano. Calma, calma, calma. Tô não trabalhando, pai. Aqui não dá nada. Pegou, pegou. Pegou, tá? Tô, tá, não. Abre com o mesmo, caralho. Calma, calma, roxo. Calma, roxo. Vou bangar uma aí fora. Tô desmocado. Vamos ver que tá com a de verdade. Aqui, desmocado. Quer virar B? Vamos ver, vamos ver. Tem o meio. Tá aí, tá aí. Tá aí. Pega o que é aí. Esqueça. Ah, olha o nome que o cara tá usando, velho. Joaninha, rapaz. Tá achando que eu sou. Boa, pegou um da B, ó. Vou pangar direita, vira meio. Desmocar aqui. Passar aqui, vira meio. Passar aqui, vira meio. Boa. Abre o B. Mais um porta. Desmocar aí, René. Vou passar. Tem um aí, tem um aí. Vem do lado. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Como, como, como? Tá voçando, tá voçando. Tá aqui, tá aqui. É um A. É um A e um porta de AWP aí da também, que faz o jogo. Tem que pontar lá no A. Ah, meu... Voltou. Agora me viu. Peguei o varado da... Passar. Onde? Passar. Vem, vem, vem. Uh! Caralho. Que balinha, hein? Banguei o Maifoda. Esse foi mal. Vou ficar aqui no escuro, velho. Deu cuidado. Porta é minha. Porta é minha. Porta é minha. Porta é minha. Tá na minha. Boa, galera. Vamos bem na calma, mano. Eles vão vacilar. Fechou. Não dá a cara nessa aí, velho. Que o cara tá de AWP marcado lá, mano. Mano, acho que abasou aqui. De onde? Calmo, calmo. Tem aqui na minha direita. Só crede você, cachorro. Xo, hein? Morre não, mais. Aham. Fuso sério, velho. Fuso sério. Ah, não. Ah, não. Empate, guys. Odeio empatar, mano. Assim, quando não tem overtime, eu odeio empatar. Odeio. O bagulho prefiro perder. Mas tamo junto. Valeu. Se você gostou, deixa o like. É realmente muito importante pra mim. Se inscreva no canal. Faça parte da família. E é isso, guys. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Acho que é 1337. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me, I'm on